Pega pra lá. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Continuo com o meu conflito. Continuando. O Balanço Geral teve acesso, atenção, é exclusivo, você só vai ver aqui. Esse é o bastidor de uma operação gigantesca, uma operação policial enorme, que colocou o ponto final no esquema criminoso milionário. Mas quando eu falo milionário, bota a mi na parada aí. Isso teve ajuda de muita tecnologia. A quadrilha colocou em prática um esquema de delivery de drogas. Esse esquema funcionava noite, dia, dia, noite, noite, dia, dia, noite. Era ligar, chegava, ligava, chegava. Sistema complexo, tá? Que movimentava milhões de reais. E dava ao líder do bando, que é isso que eles querem, por que que trafica drogas? Por que que vicia alguém? Por que que mata pessoas? Pra ter vida luxuosa o bandido. Vamos tentar. Sim. Né? Ostentação e poder. Pra isso. Dava uma vida luxuosa. Portentosa. De ostentação, carrão, casona, as maiores e melhores festas. Pra o líder da quadrilha. Esse ganhava dinheiro você vê a partir de agora essa história. Balança. Um motoqueiro se prepara para fazer a próxima entrega. Dois homens conversam em um carro estacionado num cruzamento movimentado. Ou se cumprimentam rapidamente em um parque. Isso aqui era tudo o que a quadrilha precisava para fazer girar um verdadeiro delivery de drogas. Usando apenas um aparelho celular, eles recebiam pedidos por mensagens de texto. E entregadores que atuavam 24 horas por dia, sete dias por semana, garantiam a entrega de entorpecentes na porta de casa em poucos minutos. Uma escala de serviço, né, por conta da necessidade de não interromper as entregas, é de segunda a segunda. Funcionava todos os dias. Eles colocavam em média de dois a três entregadores diariamente. Durante mais de um ano, as autoridades acompanharam os passos da quadrilha. Nas ruas e também na internet. Até anúncios falando da chegada de novos carregamentos foram identificados pela polícia. Aqui, a cocaína é chamada de peixe. Em outras publicações, bem mais explícitas, os criminosos exibem grande quantidade de entorpecentes. Você dá louca. Brota. E identificaram um amplo e complexo sistema de divisão de tarefas dentro do grupo. Cristiano Pontes da Silva é apontado como líder. O histórico dele mostra que em 2012 ele estava envolvido com uma facção criminosa, voltada para o tráfico de drogas, mas resolveu abandonar e montar seu próprio sistema de entrega. O pessoal descobriu, né, os líderes determinaram então que o Cristiano fosse morto. Ele sofreu duas tentativas de homicídio no ano de 2012. Foi um em julho, onde ele tomou alguns disparos de arma de fogo, mas sobreviveu. E um em setembro, onde ele estava acompanhado pela sua esposa. E ela acabou falecendo durante esse evento. Depois disso, Cristiano se mudou para Santarém, no Pará. Lá mantinha uma vida de alto padrão e construiu uma casa luxuosa, sob medida, ao lado da atual mulher e da enteada. Para assegurar o funcionamento do esquema a mais de 2 mil quilômetros de distância, ele contava com um braço direito em Goiânia, Vinícius de Souza Gomes. Nessas imagens, Batutinha, como era conhecido, aparece segurando uma pistola e também comprimidos de êxtase. Outro nome importante dentro do grupo é o de Hugo Caetano de Souza. Em escutas autorizadas pela justiça, ele mostra controle sobre o sistema de refino e distribuição dos entorpecentes. E o outro menino está subindo, quer 200, para hoje e para amanhã. Aí tem que arrumar mais uma mistura. Como é que está aí? Já terminou isso aí? Vai, tem que entregar a mercadoria agora. Quatro horas já entra os outros, para entregar também. Nossa senhora, canseiro. Também é Hugo quem repassa as drogas para os entregadores a serviço da quadrilha. Nessas imagens, ele aparece de camiseta e bermuda, saindo de um carro e entrando no próprio veículo depois de deixar o lote semanal de cocaína pronto para a entrega. As autoridades também chegaram a Aleph Misael Camaro. Era ele quem recebia a demanda dos usuários via aplicativos de mensagem. E aprovava ou não a entrada de novos clientes no sistema de entrega. Os clientes eram pessoas de alto poder aquisitivo, dependentes clínicos de cocaína. E se valiam dessa facilidade do delivery, para encomendar essa droga e receber essa droga em qualquer lugar que eles estivessem, inclusive nas regiões mais abastadas da capital. Ao lado de Aleph, Ricardo Ferreira Torres, o raposa, coordenava empresas laranja. É que a lavagem de dinheiro era outro braço da quadrilha, que precisava fazer circular o dinheiro movimentado pelo tráfego. Pelo menos 12 entregadores foram identificados como parte do esquema. As investigações começaram depois de uma denúncia anônima, feita em 2021. Em janeiro desse ano, no que a polícia considera a primeira fase da operação, que colocou um fim ao esquema criminoso, um laboratório de refino das drogas foi fechado. Mais de 5 quilos de cocaína e pasta base foram apreendidos naquela época. Mas foi só na operação realizada esta semana que integrantes do grupo foram presos. Foram 19 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão. 16 pessoas foram detidas. 5 membros da quadrilha continuam foragidos. Entre eles, Batutim. 25 carros, a maioria de luxo. Imóveis, motocicletas, motos aquáticas e armas de fogo foram sequestrados pelas autoridades até o fim das investigações. Polícia! Na casa de Cristiano, a polícia também apreendeu joias e mais de 245 mil reais em espécie. Um prejuízo que chega à casa dos 7 milhões de reais. Se ele for condenado nas penas máximas de tráfico, lavagem e organização criminosa, as penas podem chegar a 33 anos de prisão. E que chegue, né? E que chegue a todo esse tempo de prisão. Porque enquanto tiver a oportunidade de sair, vai ficar mantendo, né, doutora? E é tipo de bandido que tem que ir para a segurança máxima federal. Porque se colocar em presídio estadual, que não tem tanta força assim, como o de Foz, que um dia depois de inaugurado com segurança máxima já teve gente fugindo, vai continuar mandando, né, doutora? O fato é o seguinte, o importante desse tipo de operação é que ele não prende uma pessoa. Ele desmonta toda a cadeia, ou seja, todo o esquema é desmontado. Pegou o tubalão, né? E junto com isso, a quebra financeira do esquema. É muito importante isso. Os veículos apreendidos, 25, uma concessionária, como tu disseste, né? É o dinheiro, as armas, as joias e todo esse arsenal financeiro é muito importante quando ele é apreendido, porque ele quebra a espinha, né, da organização criminosa. É isso, né? O bandido, quando ele pega o dinheiro na boca, ele precisa esquentar, ele precisa oficializar esse dinheiro. Aí é com empresa laranja, é com compra de carro, é com compra de casa. Imóveis. Com imóveis, com joia, que depois você não precisa declarar. Joias, obras de arte. É isso, obras de arte. Por exemplo, tem muito bandido que compra obra de arte, obra de arte você não declara. E não achamos que eles são amantes das artes. Não, não, é pra lavar o dinheiro mesmo, né? É pra lavar a grana. Show me the money, mostre meu dinheiro, persiga o dinheiro. Você vai achar o bandido lá na ponta e vai desbaratar a quadrilha inteira. Vai destruir com ela exatamente dessa forma. É assim que tem que ser. Esse é o trabalho de inteligência da polícia. É esse o trabalho que vale a pena. Aí você pega o tubarão e aponta lá embaixo. Sempre assim. Não adianta só pegar o aviãozinho. Pegar todo mundo, desmontar o esquema. Desmontar o esquema. Só em Grana Viva, 7 milhões. Que isso, gente. E posses e bens é muito dinheiro. É muito dinheiro. Pensa, 7 milhões. Tá louco. Vendi 41 agora.